Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vitor, estamos aqui mais uma vez na HT Calçados e agora, nessa semana super especial, que é a Semana do Amor, né? A Semana do Dia dos Namorados, pra você que quer presentear o seu grande amor, tá na hora e tá no momento exato, tá ok, pessoal? E, de encontro a isso, acabou de chegar pra gente as novas modelos de botas, né? Os coturnos da linha Mississippi, uma ótima marca e com preços excepcionais pra você. Talvez vocês não vão acreditar, pessoal, mas olha só. Botas, os coturnos, de 119 a 179. Essas linhas que acabaram de chegar. E vamos prestar atenção nos detalhes pra vocês verem. Olha só esse coturno, com salto mais baixo, pretinho tradicional. Olha só essas linhas na cor café. Olha esse modelo, pessoal, o detalhe dourado. Aqui já temos um salto um pouquinho mais grosso, porém temos a plataforma que também é meia pata, então deixa mais confortável. Ainda tem esse detalhe do zíper também, pra facilitar no calço. A gente tem essa outra opção no café mais tradicional, pra quem quer uma bota com menos detalhe, uma botinha bem tranquila, bem tradicional, pra estar combinando com qualquer estilo. É super interessante. E temos as linhas na cor preta. Olha só, pessoal. Esse modelo, por exemplo, veio trabalhado com fivela, um salto um pouquinho maior. Esse modelo mais tradicional com os detalhes em spike. E pra quem quer uma botinha mais lisa, mais tranquila, mais tradicional, temos o coturno também. É isso aí, pessoal, de 119 a 179, linhas da Mississippi. Fora isso, várias outras novidades que estão chegando pra gente. Não perca essa oportunidade. Venha aproveitar o presente do seu grande amor. E aí